Segundo o delegado que investiga o caso desde o desaparecimento de Pedro Lucas há mais de um mês, em um novo depoimento, o padrasto do garoto afirmou que no dia do sumiço, ele saiu do trabalho mais cedo e foi até a escola buscar o irmão de Pedro. No entanto, ele não tinha o costume de fazer isso. Nesse dia especificamente, ele saiu mais cedo do trabalho, porque com a chuva, ele é pedreiro, o trabalho na obra foi interrompido, ele foi para casa. Chegando em casa, ele percebeu que o Pedro Lucas não estava lá e atinou que o menino não iria buscar o irmão mais novo. Por isso, ele vai até a escola. Naquela quarta-feira, dia 1º de novembro, o padrasto de Pedro Lucas teria ido à escola buscar o filho mais novo. No entanto, teria encontrado dificuldades em tirar o menino de sala de aula, porque as professoras não o conheciam. Ele só teria conseguido levar o menino embora quando a criança confirmou que ele era o seu pai. Agora, as investigações tentam entender o porquê de o homem ter saído mais cedo do trabalho para buscar o filho, quando, na verdade, era Pedro Lucas que buscava o irmão mais novo na escola todos os dias. A dúvida que a polícia faz é como ele sabia que ele precisava ir buscar o menino e o Pedro Lucas não iria, se o Pedro Lucas tinha o hábito de permanecer na rua, mas nunca se atrasava para pegar o irmão mais novo na escola. Nos primeiros dias de buscas por Pedro Lucas, nossa equipe conversou com o padrasto do garoto. Naquela entrevista, o homem disse ter visto o Pedro Lucas levar o irmão na escola naquela quarta-feira. E disse que depois daquele dia, não teria mais visto o Pedro. Apenas teria tido a informação de que ele teria sido visto em uma feira da cidade comprando alface. Naquela quarta-feira, após buscar o filho na escola por volta de cinco e meia da tarde, o homem teria deixado a criança de seis anos sozinha em casa e saído, retornando pouco antes de oito da noite. Ao ser perguntado pela esposa, ele teria dito ter ido ao supermercado e disse também não saber onde Pedro Lucas estava, o que levanta ainda mais dúvidas e mistérios para a polícia civil. A polícia segue investigando o caso. Segundo o delegado, as investigações trabalham com apenas um suspeito. O que quer que tenha acontecido com Pedro Lucas foi praticado por apenas uma pessoa. Se alguém fez realmente algum mal ao Pedro Lucas, foi apenas uma pessoa e somente essa pessoa tem a informação do que aconteceu com Pedro Lucas. Esteja essa pessoa na família ou não. É muito complicado porque nós temos muitos elementos de informação colhidos nesse período, entretanto nenhum deles leva a um ponto definitivo, a um ponto decisivo de apontar para uma pessoa e dizer que ela praticou alguma coisa com Pedro Lucas ou mesmo para apontar um local como sendo o local onde estaria o Pedro Lucas ou o corpo do Pedro Lucas.